Aí eu falo, não acredito ligar pro seu pai, é que você fala. Não, não é verdade, não é? Não, você fala assim, liga pro seu pai, eu falo... É, não, eu falo não é verdade. É que tem que falar, cadê o pai? O Bento? Bento! Vem cá, cadê o Bento? O Dani acha que o Bento nem chegou ainda. Mentira, vem cá, cadê o olho de lei? Pede o olho de lei ligar pro Bento? Pelo amor de Deus, ligar pro Bento. Já liguei, mas sabe como é que é o Bento, né? Ninguém nunca sabe onde ele tá. Ah, então liga pro Queiroga, pergunte o Bento. Malteno. Você deve estar com mulher, sabia? Podia ligar pro Mumu, show! Ué, o Adilina vem com você? Não, hoje não. Pô, gente, desculpa falar, cara, mas eles tão andando com o pessoal agora muito esquisito, né, Dani? Liga pro Paulinho, então. Pergunta pro Paulinho, cadê eles. Rodrigo! Você já tentou falar com o Gui? Alguém vai ter que atender, liga pro Rabin. Cara, então deixa, então o Ordelei faz então. É Ordelei, você... Cadê o Ordelei?